Fala galera, hoje nós vamos conferir o que temos nas notas de atualização do Face e também vamos comentar um pouquinho mais sobre como foi o evento do Fenda Temporal Bem-vindos, cabaneiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Netsang Cell Então bora conferir aqui um resumão sobre o que teremos na atualização de amanhã Teremos a colocação temática do Doku Divino, que inclusive vou... Eu vou falar pra vocês uma nova build que eu estou pensando em fazer aqui com o Doku Divino Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham Estava pensando em não o Power Attack base do Doku Divino, não, 1, 5, 5, 4, isso mesmo Vai dar 8, 11, Upskill O que vocês acham dessa Upskill? E tchau, Kuro Sapor Combino pelo menos pra colocar sangramento com o Doku, né? Doku só pra colocar um sangramento Estou pensando nisso devido que... Não sei, né, velho? O Doku pode ser também bem útil fora do Team Shura E se você não vai pegar o Team Shura, mas tem bastante recursos aí Dá o pau do Doku, olha só, você vai ter... Vai gastar nessa build 26 livros, mas vai ter uns 2 de restituição e 1 Upskill Goiana aí Você vai gastar 24 livros, né? Nessa restituição, ou 23 Eu acho que vai ser... Nós ganhamos 3 livros de... Não, acho que é 3, 1 livro pra cada... Então é isso aí, estou pensando, hein? Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham A nova pele, teremos aí a pele do Aiolus Pelo que parece Eu não sei qual é o nome, né, dela aqui Mas... A pele dele... Eu acho bem... Da hora Assim, não por causa do visual Mas pelo menos a flecha dele muda, né? A flecha dele fica... O do terno, esse azulado aqui Então é bem legal também Essa música de fundo que está nesse vídeo É a do servidor chinês, tá certo? Ainda não lançaram o Ayora E o Shura, né? De terno, que também está na vibe dessa skin Beleza, galera? Novos eventos Os eventos desses aqui Eu não me lembro qual que é Se vocês se lembrarem Comenta aí embaixo, tá certo? The Well of Fortune Medalha do lutador, né? Vai ter a próxima skin Talvez o Aiolus possa ser lançado Na medalha do lutador Beleza? Temos aí o livro da inapotência De retorno de skins Cara, é um evento muito bom É um evento que dá mais skins Tem muitos jogadores Que falam assim Eu nem, como você conseguiu Algumas skins aqui? Eu... Tem algumas skins minha Que eu consegui nesse evento Inclusive O Hada Eu consegui nesse evento, tá? Consegui também A do Hades Cadê? Só que lógico Não quer dizer que vai vir Essas skins Deve vir as últimas skins Lançadas aí, tá? No servidor Global Por exemplo Estava tendo Atena Praia Pandora Praia Atena eu peguei por gemas Aqui o Hades Tinha um Minus também Na época tinha Acho que June Tentora Pandora Praia E Atena Praia Não, Atena acho que não tinha praia não Não lembro Mas era Tinha seis e quinze Então vamos ver aí se Vai ter aí Essa modalidade não Qual que é a Zika? A gente não sabe se vai ter Pedra e Unipotência vendendo Na troca limitada Então se não tiver Troca limitada Eu ficarei com uma Já que eu gastei tudo Na Na Serra da Atena, né? Mas beleza Mas é um evento muito bom Pra quem tá querendo Pegar as skins e tal Vamos lá E Jami Quem é? Jami Hall of Fame Alguma coisa de Jamiel Aqui Mas eu não me recordo também O que que seria O treinamento do Dogo Divino E a Medalha do Santos Ué, Medalha do Santos? Aqui é essa Medalha promocional Isso aqui eu acho que é tipo Evento de restituição Você vai upando Na medalha E vai Feito um E você vai ganhando Alguma restituição Aqui também Beleza Vamos agora Pra minhas perguntas E minhas respostas Quando você vai lançar O Lika 1 No jogo Inclusive Já estava programado Pra ele sair A review dele Amanhã Tá certo, galera? O Lika 1 É esse personagem aqui Eu vou Inclusive Gravar Testar ele Em live Agora No período de amanhã Ó De manhã Poder fazer live Aí umas duas horas De live Entre 11 a 1 Da manhã Ó 1 da manhã 1 da tarde Tá Então terminou Você está vendo esse vídeo Terminou de ver o vídeo Eu estarei em live Lá no NemLives E no NemPlaySS Na Twitch Tá Estou fazendo live No Youtube E na Twitch E lá eu vou testar Também O Lika 1 Eu já testei ele Há uns 2 3 meses atrás Eu não achei ele Tão interessante Assim Eu lembro que dava Pra fazer alguns combos Mas eu não me recordo Eu vou testar ele Novamente Pra vocês E trazer uma review Dele amanhã Beleza? Então Bora lá Continuando Isso se não sair A Mayura Porque a Mayura Deve sair o CR Dela a qualquer momento E o novo personagem Também De Sansei Awakening Então vamos ver Como é que vai ficar O cronograma Bora lá Estamos a trabalhar Para libertá-lo Em breve Que ele é o próximo Classe A Porque tem um Golem Aqui também O Rocket Golem Já tem no canal Se você ainda não viu O Rocket Golem Que esse sim É bem interessante Eu quero muito Pra ele Vou deixar nos cards Por que a Torre do Selo Não reiniciou No dia 23 de setembro Como mencionado Na sessão de ajuda Que até mesmo Eu citei pra vocês Que até mesmo Era a versão antiga Da Torre do Selo Vocês responderam A Torre de Roca Reiniciar no dia Primeiro de cada mês As informações Ajuda Estavam incorretas E serão corrigidas Então vamos ver Se eles vão corrigir A Torre do Selo Eles estavam querendo dizer Aqui ó Inclusive A Torre do Selo Eu estou gravando As minhas lives Da Torre do Selo Já saiu ontem A terceira semana Provavelmente Eu devo fechar A próxima semana Da Torre do Selo Com quatro semanas Pegando todos os baús azuis Se eu não me engano Eu peguei todos os baús azuis Aqui fala Aqui é a ajuda Que eles estão falando E em algum lugar Aqui eles falam Que é dia No dia 23 do mês seguinte No dia 23 do mês seguinte Ao final do período Todas as etapas Serão reiniciadas No dia 23 Talvez eles devam Atualizar para dia 1º Tá A Torre do Selo Enfim Só uma mudança aí E a Torre do Selo Está com Pino grão Por enquanto Melhor do que Torre maligna Continuando aqui Você pode esclarecer Sobre como funciona A mecânica De garantia De plano da Atena O CR da Atena Aqui eles falaram Que a gente já tinha falado Você pegar Doze baús da Atena Você já garante Uma Caso a décima segunda Caso você abrir Doze diretos Onze diretos Sem pegar O CR da Atena A décima segunda Vai vir garantido Aqui é um exemplo Que se você abrir 24 Terá duas peças garantidas E é isso Nada de mais Que a gente já não Tenha apresentado Aqui para vocês Para trazer de volta Peles mais velhas Adicionadas a loja de pele No caso aqui Skins Peles são skins Estamos a considerar Adicionar algumas peles A loja de pele Isso aí vai ser bem interessante Passou da hora A loja de pele É aqui Eu recomendo Que vocês comprem todas Cadê? Visuais Aqui Recomendo que vocês comprem Todas Para melhorar A pontuação Do seu pavilhão De skins Que vai aumentar Os status De todos Os seus personagens Então Fica ligado Nisso daí Também Eu já tenho todos Mesmo que eu Não cheguei A upar todos Que O Shiryu Aqui E a Mariura É bacana Mas enfim Para personagens Que a gente não joga Isso aí Então É o que nós teremos De atualização Ele não fala Como sempre Da troca limitada A troca limitada Vai salvar ou não Mas teremos A masmorra do doco Que dá para a gente Pegar pelo menos Três gemas E três fragmentos De livros azuis De frente a eventos Está ok Está bem melhor Do que dessa semana Não A galera falou muito mal Da semana passada Eu gostaria de compartilhar Aqui com vocês Como está o resultado Da minha Da minha Fenda temporal Mas antes Eu espero que vocês Estão curtindo a vibe Do vídeo Então deixe o seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar E vamos encerrar O último dia Da fila temporal Aqui 1.500 Vamos colocar aqui Porque eu já tenho 1.500 Eu consigo Aqui Literalmente Pegar Trinta gemas avançadas Trinta gemas Isso mesmo Trinta gemas Avançadas Não Deixa eu pegar A calculadora aqui Galera É feito Isso mesmo Trinta gemas Avançadas E aí Vocês acham isso Ruim Trinta gemas Avançadas Temporário De trinta Dias Agora eu vou mostrar Para vocês O que é que Eu ganhei Chegando aí No Que é isso Vai ter recompensa Semanal Dos Duelos Galácticos 120 diamantes Dos pedras de estiração Ou Trinta gemas Avançadas Aí vocês Podem optar Por qual Vocês acharam Melhor Mas obviamente Eu não vou pegar Gêmeas avançadas Porque Já tenho bastante Gêmea avançada Aqui Para o Doku Amanhã Amanhã vai ter vídeo Do Doku Invocações Então eu devo fazer Então vídeo Do Likaon Talvez hoje a noite Ou vou fazer o vídeo Do Likaon Então hoje a noite Amanhã É vídeo de invocações Do Doku Divino Então beleza Então é isso Que eu tenho Para falar para vocês Como eu consegui Aqui Caso esse evento Venha futuramente Para nós Eu só subi Aqui até o especialista E eu mantive Eu não estava conseguindo Chegar Até o Guru 1200 Cheguei no máximo Até 1000 210 220 Alguma coisa assim Mas eu comecei a cair Aí isso foi O que eu consegui Ganhar Foi no segundo dia Tá galera Que teve o Ban Do Thanatos E o Ban Do Orfeu E como vocês já sabem Eu Não sou muito bom Para jogar contra o Thanatos Não tenho essa base Porque eu vivo Baninho do Thanatos Então eu tenho A dificuldade De montar time Para enfrentar o Thanatos Porque eu já estou Preparado Para não enfrentar ele E aí o que acontece Nesse segundo Anime Juni Já mera Aí o que aconteceu No segundo dia Eu consegui Subir de Rank Aí no terceiro dia Eu subi um pouquinho De Rank Foi no sábado Foi na sexta Aí no sábado e domingo Eu não consegui subir mais E eu parei Eu só estou deixando Acumular meus pontos Aqui Sem verão Para mim Estou acumulando meus pontos Mas eu vou pegar Tudo aqui De De isso daqui Flores Beleza Mas eu não vou ficar Pegando isso agora Não Então cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham Curtido a vibe Do vídeo O que vocês acharam Da atualização Aguardo vocês Lá no NemLives No Youtube Ou no NemPlaySS Lá na Twitch Para a gente Bater um papo E testar também O Lica1 Deve fazer aí Aproximadamente 2 horas de live Então Até umas Medir 40 Medir 50 Deve estar online Aí Para bater papo Com vocês Aguardo todos vocês Para mais vídeos De bater uns Enxergar os meus Cards Como do Golem Esse daí Na tela Valeu E fui